Olá pessoal, aqui é o Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa pra vocês. Hoje vamos aprender a fazer biscoitos de polvilho, o famoso avoador. É assim que a gente chama esse biscoitinho crocante que derrete na boca e vai encantar o seu paladar. Bora conferir? Para darmos início ao nosso biscoito de polvilho, eu tenho aqui 500 gramas de polvilho azedo. Pessoal, não tem como fazer essa receita com polvilho doce. Embora sejam provenientes do mesmo insumo, eles têm processos de fabricação diferentes, o que dão resultados e texturas diferentes nas nossas preparações. Juntamente a esse polvilho, eu vou adicionar 12 gramas de sal. Vamos misturar bem para adicionar os outros ingredientes. Olha o vegetal mesmo, óleo comum de soja. Dá uma misturadinha aqui nesses ingredientes apenas. E agora vamos entrar com a nossa água fervendo, para escaldar esse polvilho. São 225 gramas de água fervendo, 225 ml. E aqui nós vamos escaldar, né, com essa água fervendo. Agora misturar bem esses ingredientes. E olha a textura que fica a nossa massa. Agora eu vou cobrir aqui com um paninho. E vou deixar essa massa descansar por alguns minutos, para que ela possa esfriar. E assim vamos adicionar os ovos, para que eles não cozinham. Nossa massa já esfriou. Então vamos misturar os ovos. Vou adicionar 50 gramas de ovos, claras e gemas junto. É um ovo grande, tá? E agora nós vamos misturar bem essa massa, até que ela fique homogênea. Vamos bater ela. Dependendo a marca do polvilho, pode ser que a massa fique um pouco firme. Então podemos corrigir com um pouquinho de leite, para ela ficar um pouco mais fluida. Eu vou adicionar aqui só um pouquinho de leite, para deixar na textura perfeita. E aqui nós já estamos na textura da massa perfeita, para a gente trabalhar. Eu poderia pingar com uma colher na forma, mas eu acho mais fácil colocarmos essa massa em uma manga de confeitar. Agora eu tenho aqui algumas formas baixas. Tem essas para rocambole, que é pouquinho a coisa mais alta, e essas de biscoito. O ideal são formas baixinhas como essas, porque ele dá um salto de crescimento maior. Eu coloquei a massa aqui na manga de confeitar e vou cortar para a gente pingar os biscoitos. E agora, é muito prático. Eu venho aqui e só pingo. Esse pingado depende muito do tamanho do biscoito que você quer fazer. Porque eles crescem, eles crescem consideravelmente. Bom, eu terminei de pingar. Se você quiser com o dedinho dar só uma achatadinha nesse biquinho, fica melhor ainda. Mas também não tem problema nenhum não dar. O grande segredo desse biscoito é forno. Eu tenho que levar esse biscoito no forno bem alto. Eu vou levar no forno a 250 graus Celsius, já pré-aquecido. Eles vão dar um salto de crescimento, eles vão crescer bastante. Quando eles crescem, depois de uns 20 minutos, nós vamos abaixar o fogo para 180 graus Celsius e terminar, deixar de secar. O importante é esse biscoito conseguir secar bem no meio, para que ele fique super crocante, sem deixar corar demais por fora. Então a gente coloca no fogo alto, ele cresce, a gente abaixa o fogo para deixar terminar de secar. Quem for fazer no forno doméstico, aquele forno do fogão, a gás mesmo, pode colocar na temperatura máxima. E quando eles crescerem bastante, abaixa o fogo a 180 e deixa terminar de secar da mesma forma. Quem não tiver mais formas e nem forno grande, pode deixar a massa desse jeito na manga de confeitar, até que esse biscoito asse, retira ele, pinga de novo e leva para assar o restante. Tudo bem, não tem problema nenhum essa massa ficar aqui em temperatura ambiente. A primeira forma acabou de sair do forno. Quando você tira do forno, eles bagunçam mesmo, porque ficam redondinhas. Tá vendo? Então eles ficam super sequinhos e crocantes. Tá? Agora nós vamos deixar esfriar, eu vou colocando em uma outra forma, tiro daqui, tá? E vou vir e pingar mais biscoitos e assar o restante. Assim que estiver todos prontos, eu mostro o resultado para vocês. Eles precisam terminar de esfriar para ficar na textura ideal. E os nossos biscoitos ficaram prontos e deliciosos. Essa receita, pessoal, rende muito, como vocês estão vendo. Esse biscoito é muito leve, né? Ela rende um peso total de 650 gramas de biscoitos prontos. 200 biscoitinhas desse tamanho que fizemos. E olha isso, gente. Vamos comer um para vocês verem a textura desse biscoito. Sente a crocância, olha. Sabe aquele biscoito que derrete na boca? Olha isso. Fica muito sequinho. Muito crocante. Façam que vocês vão se deliciar com essa receita. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.